E aí pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos fazer o react barra análise do novo trailer de jogabilidade do The Sims 4, A Aventura de Crescer. Mas antes, bora de likezinho logo agora no começo, comenta bastante aí o que você achou do trailer. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Me siga lá no insta, arroba playlook pra ficar por dentro de tudo. E aí também nas outras redes sociais, roxinha, tiktok, entra no nosso servidor do Discord e torne-se um membro aqui do canal, beleza? Então os links estão aqui embaixo na descrição e bora pro vídeo. Lembrando, galera, que vai ter gameplay com essa expansão sim, tá? Assim que lançar, eu também vou trazer vídeo mostrando tudo que veio no Create Assim, no modo construção, compra e afins. Então fiquem de olho aqui no canal, tá? Acho que é a partir do mês que vem, a partir do mês que vem. Vai lançar dia 16, então talvez lá pro dia 13, 14 eu já consiga mostrar pra vocês alguma coisa. Fiquem de olho aqui, tá? Bora reagir? Vou dar play aqui. Aí a gente primeiro faz aquele react total, né? De uma vez. E depois a gente volta e vai analisando aqui os pontos, tá? Day play. Perfeito. Chegou sem ser convidado. Uh, legal. Legal. E como tudo isso é simplesmente uma questão de perspectiva. Vamos primeiro examinar a reação da mulher maricada com o pai do Celeste. Fortunadamente, o seu dinâmico família é seto tão perto. Como se a mão escolhida por eles, esse setor de relacionamento, se você quiser, tem feito o teste do tempo, graças às compatibilidades sociais que eles compartilham. Colocam os muitos quilômetros que eles acharam juntos, a alegria que eles têm por Orion se juntar com a família, e eles parecem ser genuinamente abraçando Sebastian a ajuda em crescer suas famílias juntos. Sebastian é muito protetivo da sua filha, que é por isso que ele é mais crítico de Christopher. Não há nada errado com Christopher, ele e Sebastian só têm interesses diferentes e maneiras de expressar-se. Sebastian já viveu uma longa vida. O cara é velho, isso é o que eu digo, mas ele ainda tem muito a aprender, especialmente quando se trata do homem que faz a sua filha feliz. O próximo chegamento de Orion enviou as dinâmicas de família em uma espécie, causando todo mundo a ajustar. Mas ela é um bebê, ela tem melhores coisas para fazer. Depois disso, o mundo infantil está cheio de primeiros, e há outros primeiros ainda para chegar. Calma, que depois eu quero voltar para ler certinho o que tem ali. Ciúmes da criança, que legal! Caramba! Gente, está humanizando demais o Sims, amei! E, como se trata do Atlus, esse velho jogador veio a jogar com ele, não o inimigo. A dinâmica de família não é uma coisa que é fácil definida. Caramba, que legal! Mas crescer juntos, através de muitas muitas surpresas da vida, significa entender que todo mundo tem um ponto de vista diferente. Caramba! Tá, legal, legal! Dia 16 de março, lança aí o pacote. Nossa, gente, muita informação! Muita informação! É assim, ou você presta atenção na narrativa ali, na narrativa não, na narração do homem ler, porque não é tudo que a gente consegue entender, né? Do que o rapazinho fala. Mas as imagens de tudo, calma, é muita coisa. Então vamos agora dar aquela analisada. Ó, eu, pelo que eu entendi aqui, essa questão aí da compatibilidade, que já tem no jogo o gosto e não gosto, né? Mas ele é meio que uma coisa única. O meu sim gosta daquilo, ou ele não gosta e ponto. E aparentemente agora, com essa expansão, a questão do gosto e não gosto, ela vai ter essa compatibilidade com outros sims. Caso eles gostem da mesma coisa, vai ter alguma coisa ali que vai, né? Não sei, vão ter mais assuntos daquilo, tecnicamente vão ter mais coisas para conversar, e aí tendo uma maior amizade pode ser que role um romance, e por aí vai, sabe? Gostei! Traz, traz essa questão mais humana, real, sentimento, que até então, sim, ele tem, mas não tem muito, né? Vamos tentar entender melhor aqui. Se liga! Colina Hopewell. O nome daqui do mundo é Colina Hopewell. E olha só que mundo bonito! Legal, olha, um lago aqui com ponte. Uma parte aqui, se eu não me engano, essa partezinha aqui já vazou em alguma imagem, ou alguma parte do trailer, não lembro? Acho que... Não, foi no trailer, no trailer. que tem uns baratos de água aqui, que dá para brincar e tal. Eu acho que aqui é uma pracinha que tem como interagir com os objetos novos, né? São coisas diferentes, que não tem até então no jogo. Diferente aqui do trepa-trepa, tem os outros negócios que é umas bolas, que dá para brincar, que sai água, enfim. Eu acho que fica nessa praça aqui. E dando uma olhada mais aqui por cima, a gente vê algumas casas, só que é impossível a gente saber o que é casa-casa e o que é casa de papelão, né? Enfim. Legal. Colina Hopewell. Legal. Olha que maravilha! A casa linda! Por mais que tenha aquela ponte bem modernona, é uma vibe bem interiorana, cheia da área verde, árvore, florestinhas e tal, né? Olha as bicicletinhas aqui, gente. Parece que essa bicicleta é menor que essa aqui. Ah, então não vai ter só bicicleta para criança, vai vir bicicleta para adultos também, hein? A casinha bem fofa, a casa da árvore aqui no fundo. Legal. Bonito. Os velhinhos aqui, ó, fazendo as marchinhas. Muita coisa. O Michael Sons. O Michael Sons aí é a família que vai apresentar para a gente aí o novo... a nova expansão. Aqui a gente já vê um monte de coisa. Brinquedo novo, mesa, sofá, poltrona, cadeira, banquinho, mais brinquedos. Ó, mesinha. Bancada vai ter nova, aparentemente. Né? Ó, mesa, cadeira. Bagunça. Você vê que tá muita bagunça. Eles estão numa live meia caótica. Aí vem o pai dela aqui, né, o avô das crianças, para ajudar. O que eu achei legal é que ele veio sem ser convidado, ó. O avô carinhoso. Que legal. para explorar a dinâmica família. Tipo, será que literalmente vem? Caso a gente esteja passando algum tipo de sufoco e tiver, os sim tiverem aí pais ou alguém muito próximo da família. Eles vêm visitar a gente do nada? E aí quando ele vem, a gente controla ele? Ou não? Ele é controlado sozinho. Muitas dúvidas. Que saco. Eu queria saber. Mas olha que legal. A personalidade que podem nos unir ou nos distanciar. Caramba. Mano, muito bom. Tipo, quem é que tá aqui? Aqui. 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 Aqui seria meio que o relacionamento dos domésticos, né? O relacionamento das pessoas que vivem na mesma casa. Então tá, o do rapaz com ela. Clica pelo rapaz, né? Controlando o rapaz. A gente seleciona que ela é a esposa, né? E tem aqui a dinâmica familiar. Deixa eu dar play aqui. É o dinâmica. Que aí aparece aqui. Aqui no wife provavelmente é que já tá selecionado. Mas aqui provavelmente é o relacionamento. Tipo, amizade, namorada, esposa, né? Aí aqui já tá selecionado esposa. E aqui tem a dinâmica da família é distante. Aí tem essa brincalhona e próxima. Então, eu considero, independente do que você coloque aqui, o distância é aquela distância emocional ou até mesmo física. São pessoas que não estão, né? Não tem muita troca. Brincalhões. São pessoas que se dão bem e que estão ali sempre conversando, fazendo piada, brincando, né? Aquele relacionamento saudável, né? Não somente na questão de mulher e namoro, mas amigável e tal. São pessoas que estão sempre conversando juntas. Gostam umas das outras. Estão sempre ali interagindo. E tem a próxima. Que aí eu já imagino que seja aquele próximo físico e também emocional. Principalmente o emocional. Creio eu que eles são bem próximos, né? Tá. É que aqui, como já tá marcado o esposa, pode ser que seja diferente. Porque na criança, quando abriu esse painelzinho, tinha mais opções. Então eu não sei se cada categoria tem dinâmicas diferentes. Tá. E a dinâmica dos dois aqui é próxima, né? Entre os dois aqui é próxima. Pelo que eu entendi, por conta dos mesmos gostos, eles têm essa proximidade. Tipo, acho que isso já não é algo tão individual. Porque a questão do gosto e não gosto é super individual. Meu sim não gosta disso e ponto. Gosta daquilo e ponto. Não tem uma troca entre duas pessoas. Não tem. E parece que agora com essa expansão vai ter. Se os dois gostam da mesma coisa, eles vão poder ser compatíveis e conversar talvez sobre isso. E ter uma amizade a mais sobre isso. Né? Essa gente chega... Melhora a compatibilidade. Melhora a compatibilidade. Ah, ó. Concluindo aí marcos juntos. Parece então que teremos marcos. Tipo, ah, conseguiu tal coisa? Aí é um marco que conseguiu. Tal coisa, tal coisa. Um marco. Aí provavelmente tenha os marcos individuais. Os marcos relacionados à amizade, a relacionamento. Tá. Tá. Tudo isso é o que eu tô supondo aqui. Né? Enfim. Daí chega o vô. Que protege muito a sua filha. Ai, caramba. Meu Deus. Aí mostra a incompatibilidade de ambos. Tudo que um odeia, o outro gosta. E o que ele odeia, o outro gosta. Caramba. E aí surge esse desinteresse. Mano, eu achei isso muito legal. Eu acho que a partir do momento que um sim gosta de uma coisa e o outro não gosta. Eu acho que automaticamente o relacionamento dos dois já vai ser um pouco mais difícil de ter. Eu tô achando que independente se for conversado sobre esse assunto. Sabe? Eu acho que a partir do momento que tem coisa que um gosta e o outro não gosta. A amizade já não vai subir de uma maneira comum. Eu tô achando que vai ser dessa maneira. Se for assim, perfeito. Perfeito. Muito legal. Porque não tem uma boa compatibilidade. Olha aqui, ó. O vô antigamente. Que legal. Caramba, muito bom. Muito legal, muito legal. Oh, muito legal. E aí mostra agora Que a criança Aqui, para. Pausa. Volta, volta, volta. Aqui. Aí. Ó. Aí mostra aqui que a irmã e tem a dinâmica familiar. Que nesse caso são as mesmas, só que agora tem adicionado esse de difícil. A dinâmica familiar difícil. Que aí quer dizer que a coisa não é fácil. Ótimo. Quer dizer que a coisa não é fácil. Mas aqui é complicado. Tem um ciúme. Tem alguma indiferença. Gostei. 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 Não dá play. Ok, gente. Trocando bebê no trocador. Que legal. Ó. Os marcos acontecendo aqui. Tá vendo? Esses símbolos aqui são os símbolos do marco. Agora... Não sei. Essa expansão, ela vai adicionar alguma questão aí desses marcos aí que... Enfim, vai concluindo. Que é legal. Eu particularmente gosto. Acho interessante. Tipo, dando banho num bebê pela primeira vez. Trocando um bebê pela primeira vez. Acho que vai ter ligação aí com a aspiração. Né? Enfim. Enfim. É, ó. Afinal, a vida do bebê de colo é cheia de primeiras vezes. Então, tudo que vai acontecendo, a gente vai acrescentando marco na nossa família. No nosso sim. E... Esse vínculo. Creio eu, com uma pessoa que teve esse marco. Entendeu? Por exemplo, o primeiro banho da mãe do bebê cria esse vínculo. Por quê? Porque ela que deu o primeiro banho do bebê. Eu acho que é mais ou menos assim. E aí, traz essa proximidade. Eu tô achando que é isso. Né? Olha só a câmera andando, se apoiando. Muito bom, muito bom. Olha os ciúmes. E ele sempre teve um bom relacionamento com o meu. Porque eles têm coisas em comum. Você empregar peça, brincar. Legal. A bike, você viu? Arrancando dente. Você viu que arrancou o dente ali? Caraca. Arrancou... Gente, arrancou o dente na mão. Na mão. Ó. Ah, ó. E tá vendo, gente? Eles vão criando... É exatamente isso. Vão criando esses marcos. E tendo essa aproximação. Por eles passarem esse tempo juntos. Gostarem da mesma coisa. Eles estão criando marcos que traz essa proximidade. Entendeu? Então, é capaz de ele gostar muito mais do vô do que do pai. Por quê? Porque ele deu o primeiro grauzinho na bike aqui, ó. Com o vô. Ele arrancou o dente. Com o vô presente. Entendeu? Então, esses marcos que acontecem com um sim e com o outro. Trazem essa ligação. Eu tô achando que é muito isso. Posso estar maluco. Mas eu tô entendendo muito o que é isso. E isso é muito legal porque humaniza demais os sims. Eu acho bem legal. Muito bom. Muito bom. O inimigo. O inimigo. O inimigo. O inimigo. Trata a armazinha como inimiga. Mas, ó. Nem tudo tá perdido. Né? É a aventura de crescer. Legal. Todo mundo tem um ponto diferente de vista. Legal. É. E tudo é relativo, né? Nossa. E nem todas essas imagens aparecem no jogo. Eita. Aí a gente tem que tomar um belo de um cuidado. Ó. Aqui. Já vemos um outro lado da cidade. Temos um porto aqui. Rio. Uma casa que... Cara. Eu não consigo identificar mesmo, gente. Quais são casas do jogo e quais são papelão. Mas, ó. Dando uma olhada. Tem essa casa. Essa casa não. Essa... Essa imagem aqui do... Do mundo. Né? Ó. Aqui. Provavelmente... Aqui parece ser um terreno vazio. Não sei. Tá. E tem aquela logo do comecinho que a gente viu também. Que é um outro lugar, ó. Outra parte do bairro. Outra parte do bairro. Que tem a ponte aqui. Outra parte do bairro não. Aqui talvez seja outro bairro, né? Aqui talvez seja outro bairro. Talvez não. Com certeza é. Ou não. Não é não. É o mesmo bairro. Porque, ó. O porto aqui, ó. A casa deles fica aqui. Eu tô... Eu consigo... A casa deles fica exatamente aqui. O porto é aqui. Pracinha. Rio. Então eu acho que a gente só viu um bairro. Acho que aqui só mostra um bairro. Acho que... Podemos nos surpreender. Tem uma parte que mostra uma vibe de uma praça. Que parecia até ter um centro comercial e tal. Né, ó. Se reparar aqui, ó. É o mesmo lugar. Só que de ângulo diferente. Né, ó. O rio fica aqui, ó. O lago, quer dizer... Fica por aqui, ó. Né? Enfim, olha. Eu particularmente gostei. Tá? Achei bem interessante essa questão da dinâmica familiar. Né? É... Fico curioso em saber se somente... Somente parente vem visitar. Ou se pode ser qualquer outro sim próximo. É... Tenho a curiosidade de... Por exemplo. Veio o pai da filha. Sei lá, vai. Veio o pai da filha. Ajudar. Visitar. A gente controla ele? Ou não? Ele passa quanto tempo? A gente decide? Eles decidem? Achei muito legal a animaçãozinha dele aparecendo com a mala, né? Muito legal. Essa questão aqui do relacionamento que a gente escolhe. Também achei bem bacana. Traz essa proximidade. Esse lado mais humano dos sims. E aquilo. Esse negócio do gosto e não gosto. Se de fato ter uma interferência. De ambos os sims gostarem da mesma coisa. Ou odiarem a mesma coisa. Interferir diretamente no relacionamento deles. Isso vai ser demais. Isso vai ser incrível. Né? Essa questão da compatibilidade e tal. Achei muito, 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 muito legal. Né? E tem aqui a questão da não compatibilidade. Né? Tem a questão dos marcos. Né? Aqui ó. Alguma treta. Sei lá. O porquê dessa treta. Os dois o que eram amigos. E não são mais. Não entendi muito bem. Olha. O tanto de pinta que o sim tem. Não me liguei. O tanto de pinta que o sim tem. Estria. Ai que legal. Eu não tinha reparado nisso. Que bacana. Gostei. Gostei. Marca de cabiseta aqui. Legal. Enfim ó. É meio que é isso. A gente já reparou no outro trailer. Questão de móveis e tal. Então eu não vou repetir aqui. Mas tem. Ó o quadro aqui. Mas tem que a gente já pode perceber. Né? Pô. Muito legal. Muito legal. Ele também tem um sinalzinho na testa né. Ó. Ele tem um leve sinalzinho aqui na testa. Que achei muito legal. Gostei muito. É muita gente tava falando aqui. Ai Luke. Talvez a manchinha do bebê. Só fique no ano. Quando o bebê. Porque muitos bebês nascem com manchinhas. Gente. Tipo. Tá. Tem. Mas não. Não tem muito sentido. O desses fazer desse jeito né. E a gente já viu aqui que não. Terão várias manchinhas. Pintinhas. Sardas. Sinais. E por aí vai. O que eu achei bem legal. Né? E ai. Basicamente é isso. Ó. A parte comercial que eu falei. Da cidade. Aparentemente aqui ó. É uma área um pouco mais comercial. Onde vai ter o centro de recriação. Que a gente sabe que vai ter. A ponte aqui ó. Né? Enfim. Olha esse. Essa arquitetura aqui diferenciada. O que será que é ali? Não sei. Mas. Legal. Legal. É isso. Eu tô empolgado. Quero muito ver. Ó. E tem uns carros parados mesmo viu. A gente tinha comentado que eu falei. Não é carro. Não é carro. Tem uns carros parados nas garagens. Mas. É. É. Enfeite tá. É enfeite. Não esperem que o Sims vai entrar dentro do carro. Porque se fosse entrar dentro do carro. Já teria mostrado lá no trailer. E principalmente nesse aqui de jogabilidade né. Então. É puro enfeite né. Aqui ó. A casa da árvore. Não vamos poder entrar também. Se pudesse entrar ia mostrar né. Só mostra aqui na parte de fora. É isso. É isso. É isso ó. Gostei. Gostei. Curti. Quero ver mais. Eu acho que vai trazer muita jogabilidade. E é isso que eu particularmente gosto muito né. Vocês sabem aí. Enfim. Canal é basicamente um canal de gameplay. Gosto muito de jogabilidade. E eu acho que. Essa expansão. Vai humanizar todo mundo. E vai ser muito mais legal. Eu acho. Vamos ter que esperar pra ver né. E aí. Você comprando até dia 27 de abril. Você recebe esses itens. Esses três itens aqui tá gente. Porém a expansão. Ela lança dia 16 de março. E como eu falei pra vocês. Eu vou receber. Eu acho que eu recebo alguns dias antes. E aí eu trago o vídeo pra vocês. Mostro pra vocês tudo. Que veio no Create Assim. No modo construção. Jogabilidade também. Tá. Vai ter série de gameplay. E é isso. É isso galera. O que vocês acharam? Curtiram? Gostaram? Comenta aí. Comente se eu deixei passar alguma coisa. Comenta aí. Pra gente conversar. Discutir nos comentários também. Quero saber a opinião de vocês. Estão hypados ou não estão? Querem que chegue logo. Enfim. Lembrando que também vai ter a atualização dos bebês. Tá. Os bebês de colos. Eles vêm antes da expansão. Tá. Enfim. É isso. Eu vou ficar por aqui. Não esquece de comentar bastante. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma